Ai, tô sem healer, tô sem healer, esqueci, tô sem healer, não, não, vamos embora, vamos embora pra mais uma análise criminosa, hoje a análise criminosa é do Augusto, Augusto CT5, Nadalzinho, Floponoyou, AR59, vamos ver aqui as armas do Augusto, temos aqui 7 armas 5 estrelas, 2 elegia, 1 harpa, oração perdida, báculo das areias, túmulo do lobo, atlas, então temos 4 armas do mochileiro, com 3 armas de banner limitado, esses daqui veio no mesmo banner, ele pegou 2 elegia, 1 báculo no mesmo banner, pelo menos era uma arma boa, né, por isso que eu sempre falo, gente, só dêem tiro em arma se a outra for boa também, por exemplo, aqui, ele tá usando as 3, ó, então deu boa, ah, lembrando, tá, gente, essas análises são feitas aqui na twitch.tv.bajapeta, vem acompanhar as lives, tem live todos os dias menos quartos a partir das 6 da noite, as análises criminosas, tem duas formas de ganhar, uma é através, é, comprando, né, só que a fila no momento está fechada, a outra forma é você participando dos sorteios, ah, para os subs, se você for sub aqui na live, você tem, é, você vai poder participar de todos os sorteios aqui da live, sempre que bater a meta, inclusive, ah, hoje a gente já bateu a meta de 40 subs, é, e sempre que bate essa meta, tem um sorteio, geralmente é de 30 reais, mas, às vezes, tem também sorteios de análise criminosa, ok, então vamos continuar aqui, vamos dar uma olhada aqui nas armas aqui, então, do Augusto, o Augusto tem aqui, ó, sacrifício R3, tem aqui o último acorde R4, tem aqui arco de favônios R5, pérola solar, 4 pérola solar, 3 espinha dorsal, risgada R5, lança da caça real, é, ele tem também aqui a lança de favônios R5, lança do duelo R5, 11 passes, é isso? Onde é a espada? Ele não pegou nenhuma vez a espada e nenhuma vez o arco, espada putre daqui também, então essa conta é antiga, tem aqui uma água marinha de Mahara, o pá da level 90, R2, perdição do dragão, nossa, tem muita arma aqui o pá da, hein, mais de 25 armas aqui o pá da level 90, 3 armas level 80, tem até um arco composto aqui, o pá da, o arco da percepção, ó, olho da decepção, o pá da aqui também, arco enferrujado, tem um sino level 50 aqui, beleza, vamos olhar aqui os personagens, temos um vent, ganil, eu, Yona C6, Mona, Tiao, Eula, Sino, Raiden C1, Kutau, Dongli, Kazuhra, Jin C2, Traveler e Sucrose C6, Fischo C6, Beidou C6, Kikinho C6, Xinian C6, Bennett C2, Xiangling C6, Songling C6, Rosario C1, Thomas C6, Kikinho C0, Kikinho C2, Diluc C0, Kaya C2, Amber C3, ok, tem bastante personagem, acho que vai ser, acho que é showcase, né, esse daqui, provavelmente, ó, tem 9 milhões de mora, tem mais de mil artefatos, muito, muito artefato, nossa, e é tudo laranja, não tem nenhum, não tem nenhum, é tudo 5 estrelas, vamos ver os talentos, talento do vent tá legal, ganil tem duas coroas, Yona tá legal, Mona tá legal, Tiao tem três coroas, Eula tem duas coroas, Sino tem duas coroas, Raiden tem uma coroa, Rutal tem três coroas, meu Deus, análise é pra quê que você quer essa análise, mano? Pra que que é essa análise aqui? Zongli duas coroas, Kazuhra tem coroa, Kli tem coroa, quantas coroas? Ele tem quatro coroas, tá, Ficho também tá o pá, tá tudo pá daqui, ah, o Chiquinho não tem coroa, nem o Bennett, F Chiquinho Bennett, nem a Xangling, F Xangling também. Quando eu comprei a análise, eu tinha acabado de voltar de uns sete meses off, aí tava meio perdido, tava sofrendo no abismo, mas hoje tá até de boa, teria mais pra ver os bonecos do que melhorar, se fosse na época que eu pedi, estaria bem pior. Vamos ver aqui as armas, vamos ver. Elegia, arpa, sacrifício, histórias, penhasco, espinha, báculo, fisgada, lança do duelo, favônios, espinho de ferro, ah, favônios tá R1 aqui, favônios, amenoma, perona solar, oração, favônios, ava, guardia, gamara, ok. Arma também tá tudo de boas, vamos ver aqui os status, tá, status do vent, artefatos do vent, ataque, dano anemo, dano crítico, carga tá boa, tinha que ser uma coroa de taxa aqui, é melhor. Danil, está permafreeze, pra permafreeze aqui tá muito alta a taxa, não precisa ser tão alta a taxa, é, porque os artefatos estão muito bons, né, é por causa da arma, porque sem a arma ele fica com a taxa legal, agora com a arma, com essa arma aqui da taxa ele é over, né. É, não tem o que fazer, essas outras aqui é melhor, eu prefiro ficar com a arpa mesmo do que usar essas outras. Recarga tá 128, tá ok também, dano tá legalzinho, ataque tá legalzinho também, tem o herói invernal C0. A Diona tem 30k de vida com 150 de recarga, o mil elite tá, beleza, encontramos aqui um erro. Mil elite não funciona na Diona 4 peças, porque você só vai ganhar o bônus de ataque, quando seu E atingir o oponente. Então, como a Diona, o E dela, você só pode usar o E dela quando você tá dentro de campo, você vai ganhar o buff por 2 segundos aqui e pronto, nunca mais, porque não vai tá dando dano. Então, por isso que você não usa mil elite na Diona. Quem que é os personagens que você pode usar mil elite? Mil elite você usa no Zong, Zong, porque o Zong que você coloca o pilar lá, o pilar fica dando dano. Outro charco que você pode usar mil elite? Na Kokomi, você não tem a Kokomi. Na Kokomi também, a Água Viva sempre fica procando dano, aí ela é, proca o mil elite e dá buff. Outro personagem que também pode usar mil elite? Não tô falando que é o melhor set, mas dá pra usar também. Na Fiche, inclusive você usa mil elite nela. Dessa forma ela consegue buffar o time, mas ela perde DPS desse jeito. Aqui ela perde DPS, porque você não tá ganhando dano elétrico, não tá ganhando ataque, mas você tem um buff que vai ajudar o seu time, né? Que o E dela sempre fica em campo também. Inclusive, até quando você usa o ult, fica o E dela em campo lá. Então, na Diona, você não vai usar mil elite, tá? Quais opções você tem? Eu gosto de usar ritual, só que ritual, você tem que só ter, só pode ter um personagem no seu time com ritual. E aqui, como eu tô, eu tô vendo aqui que você já usa a Mona de ritual. Então, qual que seria a solução aqui? Pra você melhorar o seu time, né? Você quer melhorar o seu time. Você podia colocar full ritual na Diona, porque a Diona, estando com full ritual, ela vai conseguir fazer o papel igual do Bennett, que é de curar e também buffar o time. Toda vez que você usa o ult, você vai buffar o seu time, 20% de ataque, e dessa forma você libera aqui pra Mona utilizar o set do selo. Você pode usar full selo na Mona, que é bem melhor que full ritual. Porque assim, quando você tá usando aqui o full ritual na Mona, o que você tá fazendo? Você tá deixando ela como um sub-DPS e tal, com bônus de suporte aqui, né? Com bônus de coisa que buffa. Ao invés de você buffar o próprio dano da Mona. Você poderia buffar o próprio dano da Mona, que se você tiver itens bons e tal, ela consegue dar um dano legal. Por exemplo, aqui o ritual, duas peças aumenta 20% do bônus de dano de supremo. Mas quando você usa o full selo, primeiro que você já vai ganhar 20 de recarga, que é importante pra Mona. Além de você melhorar seu ult, tem outros bônus também que ela ganha de dano wide quando você tem mais recarga de energia. E no bônus de 4 peças dela, só de ter o set de 4 peças, você já ganha 25% de dano de supremo. Já é mais que os 20% do ritual. Já é 5% a mais. Só de se você tiver 0 de recarga, se tiver 100 de recarga. Aí se você tiver 200 de recarga, que é normal pra Mona, é normal pra Mona ter 200 de recarga. Você já vai aumentar o dano do seu supremo em 50%. É 30% a mais que o full ritual. Que 2 ritual. Dependendo, né? Se você tiver mais ainda de recarga, dá pra aumentar até 75%. Mas aí eu acho que já é um pouco over, assim. Você não precisa de 300 de recarga, é demais já. 200 de recarga já tá bom já. Então essa é uma forma aí de você melhorar aqui esse time, né? Deixar a Diona aqui full ritual. E deixar a Mona full selo. O Xiao tá com 2 sombra, 2 gladi. 72 bar 220. Aqui o Xiao tá com a recarga baixa, né? Era interessante você melhorar essa recarga aqui. Porque o Xiao sem recarga não faz nada também, né? Sem ult ele não faz nada. Então poderia sacrificar alguma coisa aqui, ó. Por exemplo, a sua coroa. Sua coroa é o Coringa. Você pode tentar pegar uma uma coroa que tenha mais recarga. Além de dano, entendeu? Você pode trocar duas coisas ao mesmo tempo. Tipo essa aqui, ó. Essa aqui vai te dar menos dano, só que ela te dá recarga também. Eu não tô falando pra usar essa, mas... A que você tá usando, ela é muito, muito boa. Muito boa mesmo. Ela tem 3 proc de dano aqui, 1 proc de ataque. Ela tá boa pra caralho. Então é difícil trocar ela, né? Mas tipo, ó. Essa aqui da Dory, ó. Aqui eu acho que essa da Dory é melhor, né? Você vai perder só 6 de dano e vai ganhar 18 de recarga. É muita coisa. Então com essa aqui fica bem melhor. Ó, já fica 124 de recarga e não abaixou muito o dano, tá? E a recarga tá bem melhor, sim. Essa aí é pra Rida, que tava na Dory? Deixa eu voltar aqui pra ela aqui. Então assim, tenta pegar... Tenta melhorar a recarga do Xiao, né? Porque esse tanto de recarga aqui... Assim, lógico. Às vezes você nem tá usando mais o Xiao, né? Mas se você for usar o Xiao, né? Tenta deixar a recarga dele um pouco maior ali. Acima de 125 ali. Depende também de quem que você usa, né? Como recarga. Você pode, por exemplo, usar a Sucrose de sacrifício, né? Sucrose de sacrifício como bateria. Você pode usar a Raiding, também que é muito boa como bateria pro Xiao. Essas são as duas melhores opções. Aí vamos ver aqui a Eula, 1700 de ataque, 61 bar 190, 117 de recarga. É, tá ok aqui os status. Tá puxa uma palha, tá ótimo. Ataque, dano físico, dano crítico. E aqui é aquela coisa, né? A mesma coisa do Xiao. É, também daria pra aumentar um pouquinho mais a taxa, um pouquinho mais o dano e um pouquinho mais a recarga. É, pra ela melhorar, né? Porque também ela depende do ult, igual o Xiao. Aí no geral aqui ela tá ok. Sino tem 1400 de ataque, 187 de proficiência, 84 bar 216. Quando ele tá em campo, eu acho que ele aumenta mais, né? Ele encampa aqui só pra ver. Ele não aumenta não? Obtém bônus de ataque. Ah não, bônus de ataque, baseado na proficiência. Ah, e quando ele atinge a habilidade elemental, aí ele ganha mais bônus de ataque ainda. Então ele não ganha proficiência, ele ganha ataque. Ah tá, então tem que ser uma pulheta de proficiência, né? Que a sua flor não tem proficiência, nem a pena, nem o cais, nem a coroa. Não tem nada, nada tem proficiência, só uma pulheta. Por isso tá baixo a sua proficiência. É, a sua taxa tá excelente e o seu dano tá muito bom também. Porque você focou tudo nisso, né? E a recarga dele tá quanto? A recarga tá ótima também. Inclusive eu acho que essa recarga tá meio over, porque o sino com o trovão furioso nem precisa de tudo isso de recarga. Ao invés de recarga você poderia ter proficiência pra melhorar seu dano e você não ia ter problema mesmo assim de ter ult toda hora. Porque o trovão você dá muito E com ele, dá muito E. Mas ele tá bem forte. Inclusive eu acho que dá pra usar ele, né? Acho que eu não usei quase nenhum sino aí até hoje. Nas análises. Eu não tô usando muito Shell mesmo não, tô usando mais a Ganyu, Sino e Rutal. Eu lá mesmo esquema, não tô usando tanto, mas queria usar mais. Então, vamos ver o Chiquinho. Sacrificio R3. Quando você pegar mais refinamento, né? Pode upar. É, a taxa dele tá muito baixa. O dano tá muito alto e a recarga tá muito alta. Tá bem desequilibrado esse Chiquinho aqui. T6, um 12 e 12. Não tá de full selo. Aumentar a taxa, diminuir o dano, diminuir a recarga. E aumentar o ataque. O Chiquinho dá pra mudar, o Chiquinho teria que mudar tudo. Aqui ele tá bem desequilibrado. Ele tá com o ataque baixo. A taxa baixa. O dano tá muito alto e o recarga tá muito alto. Seria melhor deixar tudo equilibrado, né? Por exemplo, aqui uns 1600 de ataque. Com 60 barra 130. A recarga aqui uns 180, 190, por aí. Seria melhor. Colei, acho que eu nem vou ver. Tá, Elegia, Full Memória, C2, 178. A recarga dela. Tá bom, tá bom. 48 barra 100, 203. Ok. Polheta de recarga, né? Polheta de ataque. Mas a gente vai ver aqui. Você tá usando o sino com a Beidou? Ele tá usando essa ampulheta, essa arma de proficiência. O que ela faz? A cada 10 segundos ela aumenta o ataque do personagem que tá com essa arma equipada. Acho que a recarga dessa Beidou deve tá baixa, né? É 182. Tá com a polheta de recarga, pelo menos. Tá tão ruim. E a Raiden? Risgada R5. 1900 de ataque. O ataque tá bem alto. 64 barra 100. Tá, o dano tá baixo. Recarga tá alta. E daria pra aumentar um pouco o dano ou abaixar um pouco a recarga? Na Raiden. Tá C1, 9 e 10. Na C1 ela acumula a determinação mais rápida, né? A rodinha dela lá. O Tau tá C0. Tipo o Kral. O Bruxa é lançado do Duelo R5. 30k de vida. 93 de proficiência. 92 barra 164. Dá pra você pôr uma coroa de dano e ficar com status bom, será? Cheguei. 61, 226. Deixa eu ver aqui a diferença de uma pra outra. Vai perder um proc de vida e vai ganhar um proc de proficiência e dois proc de ataque aqui. E a vida vai ficar menor, né? Agora o dano fica bem melhor. Zongli, 31k de vida. Lança de Favones. Tem Barla preto pá, né? Não tem Barla preto pá, né? É, Favones é bom. Quando você tá usando Favones, você tem que ter taxa alta, mano. Senão você nunca vai procurar Favones, entendeu? Então ou você usa outra arma, ou você usa outra arma, ou você usa uma coroa de taxa, né? Coroa de dano aqui não faz sentido pro Zong. Se for pra usar Favones, né? A outra opção seria deixar full suporte, né? Com Barla preto e tal. Vida. Caso a 917 proficiência. 122 recarga. A recarga dele tá baixa. Você não tem a arma lá, a arma nova. Que seria de uma grande ajuda, se você tivesse. A sua Favones não está com refinamento bom. E ela nem tá level 90 também. Ahn, vamos ver aqui. A flor tem uma recarga, duas taxas, duas proficiências. Tá boa essa flor. A pena. É, a pena tá ruim. Não tem uma proficiência e mais nada. Nem tem recarga. Ó, vou tentar o paz aqui. Esse aqui tem recarga. O problema é que não tem proficiência. Vai perder 20 de proficiência. Ampulheta, uma ampulheta aqui. Só tem essa. Não tem recarga. Cálice. Só tem esse também. Não tem recarga também. Ahn, e a coroa... Tá usando a coroa coringa. Que tem um proc de recarga. Ahn, menos mal. Eu acho que eu vou upar uma pena de recarga aqui. O ruim é que as suas estão ruins, velho. Preciso usar essa do vent aqui. 128 abaixo ainda. É, eu acho que você deve... É, se você quiser melhorar o caso, rã. Daria pra melhorar ele aí. Além de que o ato ataque aqui também, você pode colocar. Aqui num 6, pelo menos, sabe? É porque não gasta quase nada de recurso. E ajuda um pouquinho no DPS dele. Vamos ver o vent. Acabei de tirar um item dele. 6, 9, 10 aqui. Tá legal. É, o vent tá com a coroa de dano também, né? E também precisaria uma coroa de tacho. Seria melhor. Mas não tem nenhuma. E você também não tem cálice de dano anemo. Então, meio que você tá usando o que tem, né? Bem, não tá horrível. Tanto o casuha quanto o vent dá pra melhorar, né? Obrigado. A gente tá com um 9, 9. Tá de favônio. Com essa arma aqui, ela fica bem suporte, né? Porque ela dá bem pouco dano com essa arma ali. E o rio também não é lá essas coisas. Mas ela consegue usar mais vezes, né? O ult. Com 2 Reminiscences e a Sombra Verde. Ele tá com ataque, dano anemo, ataque. É outra coisa aqui, ó. De novo, ó. Você tá usando favônios e não tá usando uma coroa de tacho. Eu não vou ver todos, não, tá? Só vou ver aqui os mais importantes. Tá de Reminiscência. 41, 194. Taxa tá baixa. Bennett. 32k de vida, 200 de recarga. O Bennett tá ok. O ritual legal, C2. Pra pegar mais constelações, né? Do Bennett. Ele vai vir em novembro agora? Ele vai vir na loja. Da Paimon. Interessante você pegar mais constelações dele. Aí, você tem moedas. Você falta só uma moedinha. Assim que você pegar na rida, você já vai poder pegar o Bennett junto aqui. Pô, lembra de pegar o... O Bennett C3. Aí, vamos ver aqui. Shang Ling. Nem tá buildada. C6. Faltando um cálice aqui, de dano páreo. Vamos ver. Só pus qualquer um. Só pra ver aqui quanto fica. 40, 119, 118. 188. É, quando você usa a... Shang Ling com essa arma aqui. Aí, a recarga dela fica mais difícil de conseguir ficar boa aqui. É que eu nunca usei muito essa arma. Então, não sei muito. Mas, eu acredito que... Assim, você tem que tentar focar mais recarga. Pra compensar ali a falta de recarga. E na taxa. Em detrimento do dano, tá? No caso, você tenta melhorar a sua taxa e a sua recarga. E o dano, você vai ter que ter um pouco menos mesmo. Porque não tem como você focar em tudo, né? Aí, tem muita coisa pra você focar aqui. Taxa, dano, recarga e proficiência. E porcentagem de ataque. Tem cinco artefatos que é bom pra ela. Cinco status que é bom pra ela. No caso, você vai ter que botar em detrimento um pouco o dano. E a porcentagem de ataque. Aí, você vai dar mais vantagem aqui pra taxa. Pra recargas. Porque a recarga pra ela é o mais importante. Porque o E dela demora muitíssimo pra gerar energia. O ult dela é muito caro. Sempre vai depender do Bennett ali pra gerar as partículas pra ela. Recarga sempre acima de 200%. E a taxa é importante, né? Até alta. O dano já vai vir tudo da arma aqui. Então, não precisa ter um dano crítico tão alto. Porque essa passiva aqui já vai te ajudar muito pra aumentar o seu dano. Entendeu? Então, mesmo se você não tiver um dano tão alto. A linha ainda vai dar um dano legal. E proficiência é importante também, né? Porque aí ela vai dar mais dano nas ações. Além de já tá ganhando proficiência aqui na arma. Eu uso essa arma. Precisa de muita recarga pra compensar. É, exatamente. Tem que ter bastante recarga. Tem que ter ampulheta de recarga. E tem que ter recarga nos sub-atributos também. 200% é ok ou compensa mais recarga? Então, se você tiver com a Raiden, tá de boa. E sempre tem que ter o Bennett. Tem que ter o Bennett junto. Agora, se você tiver sem a Raiden, eu prefiro ter mais que 200. Você, por exemplo, usar, sei lá, Bennett, Xiangling, Heizou e... Heizou e... Heizou e... Mais recarga. Se tiver uma enfrentando na sala com muito bicho, aí... É mais de boa. Eu acho que dos charras, assim, os mais importantes, eu já falei todos. Ah, vamos fazer agora um steam aqui. Ele falou que pode usar o que quiser. Ah, vamos fazer quatro comp... Ou, dez comp aqui. A comp lá do Bennett... Ah, do Bennett, não. Do Pial que eu gosto. Pial... Fazer uma Ganyu Melt aqui. Só que aí, Ganyu Melt, você tem que usar... Trope ou Reminiscence, tá? Ou... Meteor Invertido, mas eu acho que ninguém... Quase ninguém farma esse aí, né? A Raiden tá com National Raiden aqui. Vamos ver outra comp de Raiden. Pra fazer uma com a Kujousara, né? Só que a Kujousara tá C5. É, dá pra usar o... Azurra também, junto com ela. Dá pra usar com a Yaimiko também. Dá pra, tipo, bufar aqui tudo aqui, ó. Também assim, ó. Fazer uns treinos diferenciados. Nem a Kuki, nem a Dora tá opada, né? Ah, não tá. Vamos, tipo, colocar um assim, ó. Uma coisa assim também. É porque a Sara não... A Sara tá C5. É, mas tá 90, né? Aí, ó. Uma comp... Raiden Hyper Carry. Seria bom você pegar, acho que a Yelan nessa comp... Nessa conta aqui. Yelan ou a Yaka. Fazer uma comp da Eula aqui, ó. Ó, é igual a comp do Xiao. Penet Raiden Zong Lee. Também dá pra usar com a Diona. Dá pra usar, tipo, assim, ó, também. Um escudo healer, tal. Bateria. Mas eu gosto mais dessa aqui. Sempre usei essa aqui. Deixa eu ver. Acho que ele não usa mais a Klee. Mas vou deixar uma aqui, de qualquer forma. Aqui. Aqui é o comp padrão de Pyro, né? Aí, ao invés do Zong, pode ser o caso. Mas no caso da Klee, eu prefiro mil vezes com o Zong. E porque... A Klee é muito papel. E o time que ele tá usando aqui é... Sino, Beidou, Chiquinho e Kolei. Eu acho legal esse time. Quando eu joguei com o Sino, eu usei com a Fischl. Eu não usei com a Beidou. Porque como ele dá muito dano single target, né? Bastante porrada. Então, ativa bastante ali a C6 dela. Mas eu acredito que o Beidou deve funcionar também. É, vamos... Eu vou colocar com a Fischl aqui. Eu prefiro com a Fischl. Vou colocar essa aqui. Essa comp aqui. E ao invés da Klee, vou pôr o Traveler. Então, eu troquei duas coisas aqui, ó. Eu troquei a Beidou pela Fischl. E troquei a Klee pelo Traveler. Aí, no outro time... Então, o que a gente vai fazer? O que vocês acham aí, gente? Me dê opiniões aí. Eu tava usando com a Fischl, mas gostei mais com a Beidou. Mas foi o gosto mesmo. Ah, Yelan e a Yaka. Entendi. Sim, sim. Yelan e a Yaka. Yelan principalmente, tá? Que a Yaka, assim... Você já tem muito DPS. Precisa, né? É só pra... Ter uma opção de time Sperma... Mais outra opção de time Permafreeze, né? Você já tem uma da Ganyu. Mas a Yelan aqui seria... Muito, muito boa aqui nessa equipe. Ó, vamos fazer então um time diferenciado aqui. Vai ser o... Klee, Bennett, Shangling e Kazuhan. Klee Monopairo. Confia? Confia na sua capacidade de flopar. Essa comp é zoeira, tá, gente? Assim... Quando você tá sem nada pra fazer... Aí você inventa uns treinos desses, assim, né? Mas... Geralmente não é muito bom. A não ser se tem uma comp bem específica. Então, ó... A gente vai usar essas, tá? Eu vou dar uma olhadinha rapidão em cada um aqui. Pra ver o que dá pra fazer. Talvez melhorar alguma coisa, né? A taxa e o dano do sino tá ótimo. É aquilo que eu falei já, né? O sino tá tudo bom. Só poderia, talvez, aumentar um pouco a proficiência. O que você tá usando tem duas taxas, um dano e um ataque. Tá bem boa. Difícil pegar um melhor isso aqui. Vamos ver os do trovão. Esse seu coringa tá muito bom pra trocar. A flor tem duas taxas, um dano. Ah, aqui, ó. Achei um aqui pra gente testar. Aê, tem um item pra gente flopar. Quer dizer, pra gente deixar ele bão. É agora. Vai ser uma taxa, um dano, três proficiências. Um dano, duas proficiências já, hein? Opa! Falta uma proficiência e uma taxa agora. Opa! Só uma taxazinha agora. Taca crítica. Pô, que triste. Na última, véi. Ah, véi. Pô, 270 de proficiência agora. Aumenta o dano da intensificação e propagação em 92%. Antes tava quanto? 67. Então aumentou 15% aqui. Aumentou 15% o dano aqui. 25? 92, 67. Ah, é. 25. Caralho, mais ainda. Informação matemática. Ó, esse aqui ainda continua bom, tá? Você pode, por exemplo, usar na Iaimiko. Ou até na Fischl, né? Se você não quiser usar a Mil Elite nela. Essa pena, uma taxa, dois danos e uma recarga. Tá muito boa também. Ampulheta tem uma taxa, dois danos e um ataque. Ótimo também. É, coroa... É, a coroa deu uma flopadinha, né? Você tem taxa, mas procou duas recargas. Um monte de vida. Recarga aqui ainda tá boa. E aqui, é, se eu perder tudo a recarga aqui... Deixa eu ver. Aquele outro... Aquela outra coroa tem recarga também? Tem recarga também. Se eu não procar nenhuma recarga, eu perco 10 de recarga. Aí vai pra 115. Aí tá no... Tá no limite ali. Gostaria de procar duas taxas e uma recarga aqui. Uou! Duas taxas veio com proc alto, duas vidas. Ah não, vida de novo. Ó, vou testar assim e ver se eu vou ter problema de recarga. Mas eu acho que... Eu acho que não tem problema de recarga ainda, porque tá full trovão. E agora a taxa ficou boa que nem antes. É, que com ficho ajuda bastante, né? É isso que eu tô contando também. Temos uma bateria junto aqui. Ó, dá pra colocar a coroa no E dela. Só faltam as flechinhas. Uma corde R4. Ela tá com 10 de taxa só. A C6. Vamos tentar pôr uma coroa de taxa. Vou deixar a fumilha elite ainda, que você já deixou aqui, né? Não tem coroa de taxa. Ih, não tem caso de dano elétrico também. É, aqui eu acho que nesse caso aqui eu não sei se compensa não, hein? Bem que ó, vai tá bufando... É, na verdade vai bufar um pouquinho o Chiquinho e vai bufar o Sino. O Traveler tanto faz que ele nem vai dar dano. Eu não quero mudar só pra não bagunçar aqui a build dele. Porque se for assim, essa aqui, ela funciona também. Não é ruim. Só que assim, aí a ficha vai dar menos dano, né? Ó, uma taxa, um dano, uma recarga. É, a pena não tem taxa. Tem um proc de dano. Tá bem ruim essa pena. Daria até pra tentar upar outra pena. Pra ver se a gente consegue mais taxa. Ah, já tamo aqui mesmo, né? Ataque, ó. Taxa e ataque. Eu vou upar essa só pra ver se vem dano. Ih, veio dano. E agora? Taxa e dano, né? Melhor, né? Psicologia reversa. Ô, é verdade. Pro zong híbrido. Verdade. Se vier porcentagem de vida... Nossa senhora. Flopou. Uma taxa, duas idas. Uma vida flat, hein? Ai, cara. Essa, flopou muito. Vou upar um pouquinho essa aqui. Se flopar, eu já desisto e uso ela de comida. Ida de novo? Ah, não, mano. Serve pra Nilou. Então, é isso que eu tô pensando. Dependendo do herói, é bom, né? Isso aqui. Só que, ó. Tá melhor que essa já, que eu acho. Tem 15 de vida. É, mais ou menos, né? Tá quase igual. Tudo meio a boca, velho. Que raiva. Vou deixar aqui. Não vou terminar de upar, não. Depois, dependendo do que você pegar, aí você... Talvez dê pra terminar de upar. E dá pra usar no zong, né? Tipo assim, que o seu zong tá full ritual. Você usar o zong full mililite, já tem uns itenzinhos aqui pra ele, né? E coroa. Não dá pra mudar. Tá, o cálice dá pra mudar. Dá pra pegar um com mais taxa. Acho que eu vou upar esse. Taxa, ataque e recarga. Deixa eu upar esse aqui primeiro. Vai que vem dano, né? Opa! Vezes 5. Uma taxa e um ataque. Já dá, ali. É esse mesmo. Ah, ataque flat. Ah, não. Proficiência elemental. É um proc de dano aqui e aqui é um proc de taxa. O ataque é o mesmo e ganha 47 proficiências. Tá melhor. Mais taxa, né? Taxa ainda tá baixíssimo. Mas melhorou. O chiquinho eu queria deixar ele full selo. Se eu consigo. Ó, uma taxa e dois dan no ataque. Tá muito boa a flor. Apenas você tá com dois dan. É, se apenas você pode tentar pegar uma taxa, né? Vou pegar essa da Beidouk. Tem cara de dano Hydro. Ampolheta pro chiquinho pode ser de ataque. Ataque e recarga, ataque e recarga. Vai essa aqui torcer pra vir coisas boas. Ah! Tá com pouca opção aqui, hein? Ampolheta. Não vai dar full selo. Ah, ficou muito ruim. Só se... É, só se eu usar ampulheta de recarga mesmo, né? Vai essa, né? Aqui eu ganho 3 de taxa. Perco 10 de recarga. Ganho 10 de ataque. E aqui... Nossa, eu perco muita taxa de dano. Acho que não vai dar pra usar o selo. Ah, se eu usar... Hum, tive uma ideia. Se eu usar esse da Mona aqui... Aí eu posso usar uma coroa de taxa. Aí eu acho que dá pra equilibrar mais os status. Olha essa aqui, ó. Taxa dano ataque. Que é do gladiador, que é um set bom. Nossa! As defesas ali. Confia! Começando bem. Ah, se fuder, velho. Ah, já tá pertinho do mais 12? Vamos ver. Era uma vez uma coroa pica. Que tá essa aqui? Dois dano! É a única coroa de taxa que ele tem também. Ah, não vou jogar fora essa. Não dá pra jogar fora essa aqui. É a melhor coroa de taxa que ele tem do Reminiscência, velho. Acredite ou não. É a melhor coroa que ele tem. Só tem essa. Recarga, tá bom. Agora é dano. Obrigado. Agora é dano de novo. Confia. Ah, obrigado. Dano de novo. Puta merda. 28, relógio de dano. A vida é bom, né? Pra não morrer. A recarga tá muito alta. Mas, ó. Agora tá 61 barra 131. Melhorou bastante aqui a taxa de dano. Vamos ver se tem... Se tiver um ritual de ataque, aí é top. Pior que tem, só que... Tá muito ruim os status. Não compensa. O Traveler. Vou usar... O Avonius. E vou tentar por full memória aqui. Vamos ver se dá. Peraí. Full memória não adianta aqui, né? Eu vou usar o full ritual, acho. Eu ia falar instrutor, só que nem tem. Ô, Chiquinho. Você tá usando aqui a ampulheta. Eu tirei o item do Chiquinho aqui. Recarga. Ficou 54, 114, 187, mísseis de ataque. É só pro Traveler ter uma ampulheta de recarga. É que o negócio aqui é 60%, né? De chance de coisear aqui o coiseado. 60% de chance. Se não trocar... Foda. Nossa, não tem taxa, nada. Deu os trem de taxa aqui, mano. Nenhum item de recarga. Nem tem coroa de taxa também. Deu certo full ritual? Não, acho que eu prefiro... Fazer full arco-íris. Deixa full arco-íris mesmo. Recarga. Olha esse item aqui, velho. Nossa, que vontade de flopar ele. Tem def, Japeta. E tem vida também. Tem dano também. Acho que eu fiz caquinha aqui. Tem outra boa aqui, ó. Olha lá. Mais uma. Vida. Taxa dano. Ah, não, velho. Que isso que tá acontecendo. Que isso que tá acontecendo nessa live, velho? Ó, vou papo 12. Se não... Se não vier taxa dano, eu vou jogar fora esse item. Tá avisado, hein, jogo. Caralho, só tá flopando essa porra, velho. Ó, mais uma chance. É agora! Confia! Um dano, hein? Aí veio um dano. Aleluia. Desisto! Desisto! Você não tem sorte! Percebi, mano. Obrigado por me avisar. Se não tivesse falado, eu não tinha percebido. Ganhei o subserve. Então, é. Exatamente. Tipo assim, o substato tá horrível, mas... Serve. Dano de novo. E taxa que eu preciso não tem nada. Ficou igualzinha essa da... A que ele tá usando já. Olha lá! Puta! Ficou igualzinha, velho. Essa é a última chance. Ah, não. Vou usar aquela ali, não. Já... Já foi flop demais aqui. Quanto tá de recarga? 243. 56 de taxa. Pronto. Traveler dando cry. 57 de taxa. Pronto. Traveler safua arco-íris. Ó, tá C5, mano. Dá pra pegar C6 já? Acho que não, né? Tá. Vamos ver a outra compra agora. Glimo no Pyro. Acreditem se quiser. Fada por vida. Vida, vida. Bônus de cura. Vamos ver se dá alguma coisa pra mudar. Vamos ver rapidão aqui. Não vamos mexer muita coisa. Tem nada de recarga. Aqui essa pena tá... Mais zero, praticamente. Tem nem uma pena que dá recarga aqui. Cureta de vida com proc de recarga. Cálice de vida com dois proc de recarga. Coroa. Bônus de cura. Com um proc de vida ali. Não tem nada. Tem coroa de bônus de cura do ritual. Duas. É, dá pra melhorar um pouquinho. Não que isso seja necessário, mas... Como a conta já tá muito boa, a gente vai... Tentando achar detalhezinhos assim, né? Pra melhorar. A gente pode fazer aqui. Vai upar aqui a... Isso aqui. As duas coroas de bônus de cura. Aqui vier porcentagem de vida ou porcentagem de recarga. A gente vai upar pro máximo. O JP tá pensando nas saritas do cara. Que lindo. Essa aqui. Também não. Aqui a sua também... Bem ruimzinha, né? Essa aqui. E aí, ó. Por exemplo. Eu poderia usar essa pena aqui. Que dá 10 de vida, 20 de recarga. Aí usar uma coroa do... Do ritual. A unha é que essas do ritual veio... Não veio com uns substatos muito bons, né? Já que é de cura, né? Vai ficar mais zero, praticamente. Tem que olhar. É só pra poder usar essa pena aqui. Aí agora... Tentou um pouquinho a vida e a recarga tá 220. 220 agora. No caso, eu já olhei, né? Não tinha nada que não dava pra mexer, né? Na verdade, eu queria aumentar um pouco a recarga dele. Eu não sei se isso vai ser possível. A flor tá boa. A pena tá ruim. Tá ruim. Colheita... Meio ruim também. Cálice também meio ruim. Mais ou menos aí. E a coroa tem um proc de recarga. E tem essa aqui que dá recarga. Só que... Nossa, eu tô... Tô meio... Tô muito confiante de um pestre. Vou deixar o caso assim mesmo. Quanto tá de recarga? 228. Tá meio baixo. Changling. Tá? Com essa... Pompe aqui. Proficiência vai ser inútil. Porque eu não vou tá dando nenhum... Nenhuma reação. Então eu vou usar a fisgada aqui, tá? É só ficar gista. É... Aí vai ficar aqui com 51 de taxa. Barra 120. 234 de recarga. Lota full selo. Usando um cálice coringa. Por 22 de dano. A pena tem dois procs de dano também. Ampulheta de recarga. Tá mais zero praticamente. A da raiding tá um pouco melhor. Mas não tá tão boa também. E a coroa de taxa crítica. É... Você precisa farmar mais selo, eu acho. O selo tá meio... Bem ruimzinho. Tá mediano. Tá bem mediano. A Klee... Essa arma aqui... Ela não bufa o ataque carregado. Ela só bufa o ataque normal. Habilidade elemental. E supremo. Ela não bufa o ataque carregado. E a Klee dá muito ataque carregado. O dano mais forte dela é ataque carregado. Então eu não gosto muito dessa arma nela não. Apesar que ela tá R4, né? Mas você pode usar na naida essa arma aqui, hein? Você vai pegar na naida, né? Acredito que é uma opção. E tem sinfonia também, né? Que você pode usar na naida. Não, vou usar aqui o oração perdida. Porque... Só vai ser a Klee batendo, né? Enquanto a... Enquanto os outros... As coisas tiverem tudo em cooldown ali. Eu vou ficar batendo com a Klee. Tentar ser zero. 10,99. Veio status. 47, barra 194. Tentar aumentar um pouco a taxa. E novamente, aquela mesma história. Coroa de taxa, velho. Olha lá. Essa coroa não podia ter flopado, velho. Olha lá. Eu ia usar ela na Klee, mano. Mas eu tenho fé aqui e vai trocar dois danos. Um dano. Adeio. Fé! 19 de... Quero ver a Klee morrer agora. 19 de death e 11 de vida. 78, 145. É, o dano tá um pouco baixo agora, né? Ah, vou pegar o da Ruta aqui, ó. Depois você destroca, tá? Aí. Durou. Ah, agora. Tá bom. Let's go! Cassino! Vai! Vambora! Se sem escudo vai passar fome. Vambora. Agora que vocês perceberam que é... Que vai ser difícil passar. Vou ficar rico. Ai, não pegou o outro do fundo. Pera aí. Não tem nenhum bicho aqui que imune a fogo, né? Se tiver, fodeu. Não, né? Ah, então menos mal. Pelo menos isso. Nossa, véi. Olha lá quem que eu tô enfrentando, véi. Samurai, mano. Nossa, samurai vai ser foda, hein? Com a Klee, hein? A Klee vai morrer num hit, véi. Ai! Nossa, quase morreu. Ai, eu tava... Ai, eu tava... Tinha que ter dado... Da Shang-Ling, véi. Achei que eu chequei em primeiro, né? Achei que eu chequei em primeiro, né? Não lembro como que joga. Sino. Ai, eu tô sem healer. Ai, tô sem healer. Não, não. Ai, caralho. Ai, caralho. Tô morrendo. Tô morrendo. Nossa senhora, tô morrendo já. Fudeu. 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 Ai, droga. E agora, véi? Queria me curar, mas não vai dar tempo. Vai dar tempo de me curar, não. Vou ter que matar logo. Não vou perder mais vida. Ih, caralho. E primeiro! Let's go. Ufa. Tenho uma chance ainda. Let's go. Ah, véi. O bicho não fica junto, mano. O bicho não fica junto, véi. Fica junto, caralho. O bicho não fica junto, cara. Mas ele tem muito longe. TCH. E aí. O bicho não fica pra fazer isso. O bicho não fica. A vez. E aí. A vez. A vez. A vez. had' Não, não. J frustrating. TCH. Mas. E aí. Mas tá complicado aqui Ah, aperte errado. Ui! Nossa! Sorte que eu não morri. Eu tinha errado. Ai, ficou longe do negócio de dentro ali. Deu. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá no tempo. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. E a primeira! Eu vou a de taxa dano aqui agora. Confia! Let's go! Ai, não mora aí não! Não mora aí não, minha filha! Ah, ali! Foi boa, foi boa. Ah, agora é GG, hein? Full life, hein, galera? Eu acho que tinha que, eu acho que era melhor com a recarga um pouquinho maior lá. Porque o sino ficou sem recarga ali uma hora ali. Acho que tinha aquele outro item lá que eu fiquei com um pouco mais de recarga, tava melhor. É contra a boss, né, também. Vamo embora! Não tem esperado, né? Esqueci, velho. É pra dar chance, gente. É pra dar chance, confia. Ué? Não caiu! Cai, meu filho! Não cai, caralho! Ai! Tá bom, tá bom, deu um daninho ali, pá! Tá valendo! Agora é só esperar ele transformar de novo Ai Caralho Cadê ele? Cadê ele, véi? Sumiu Sumiu ele, véi Aí Ele não tava com debuff Não dá pra enxergar Achei fácil Gameplay boa foi só até o Mago King Foi pra dar emoção, pô Foi pra dar emoção De primeira Eu aposto que quem apostou Não confia Ficou com o Cusinho ali, ó No final da primeira sala Olhou aquele sino ali Com a vida vermelha Falou, ih, rapaziada Eu acho que Eu acho que perdeu O verdadeiro healer São as cartinhas que encontramos no caminho Exatamente O RNG te salvou muito O Mago King ficou parado e veio o buff de cura Eu já sabia, né, mano? Eu trabalho na Mihail, né, véi? Eu já sabia, assim, falar Ah, dia 30 do 10 vai ter buff de vida Tudo friamente calculado, mano Tá da emoção Let's go! Cle, 2.000 de ataque 78, barra 161, 133 de recarga Oração perdida Por reminiscência C0 10, 9, 9 Benetão 1, 9 C2 O ritual Espada puta TR5 31K de vida 220 de recarga Xiangling 1.500 de ataque 178 de proficiência 40, barra 120 134 de recarga Fisgarei Nossa, eu baguncei todos os itens Baguncei todos os itens O selo C6 4, 2, 2 Caso 3, 9, 10 C0 Full sombra verde Pinho de ferro R3 902 de proficiência 128 de recarga Sino 1.400 de ataque 270 de proficiência 83, barra 215 116 de recarga Báculo Trovão Furioso Full C0 1, 10, 10 Qual que era o item que eu falei lá? Eu perdi recarga Ah, na coroa É melhor Eu acho que esses Acho que fica melhor Esse aqui Veio duas taxas O que é ótimo Deixaria assim Aí É, depende se for contra boss Ou contra um monte de bicho Se for contra um monte de bicho Eu acho que dá pra usar aquela outra lá O que mais que eu usei Fischl 2700 de ataque 24, barra 154 Uma corda de R4 Lelite C6 6, 12, 12 Chiquim 1, 12, 12 C6 2, 2, 2, ritual Artifício R3 1300 de ataque 61, barra 130 240 de recarga Traveller Dendro Coloquei full recarga 237 recarga 67 taxa O arco-íris C5 188 Beleza Então é isso O Augusto Aí Augusto Tem alguma dúvida Alguma pergunta aí Alguma coisa que você queira falar Muito obrigado Japeta Me deu um norte muito bom Para melhorar minha conta Só agradecer mesmo Pode encerrar Beleza gente Então Essa foi aí a conta do Augusto CT5 O ponto está muito boa As builds estão legais Tinha bastante artefato Para a gente mexer Fiz umas compzinhas aqui Para a gente brincar Utilizamos o sino Comp do sino Muito boa E utilizamos aqui A Klee Monopilot A Xiangling É a Klee e a Xiangling A Xiangling dá Talvez até mais dano Que a Klee Nessa comp aqui Dá muito dano Tanto a Klee Quanto a Xiangling Aqui nessa comp Espero que galera Estão lembrando Que as análises são feitas Aqui na twitch.tv Bajapeta Vem acompanhar as análises criminosas Tem live todos os dias Às menos quartas A partir das seis da noite É isso então O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar o like Se você gostou Tão junto Até a próxima Valeu E fui Falou Tchau 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 Tchau